Olá pessoal do mundo, hoje estou aqui com o primeiro vídeo do canal de pônei e hoje nós vamos mostrar o presente de dia das crianças Eu estou apresentando aqui com a Sofia, oi, o nome dela é Sofia tá gente, porque ela é falsa E já que ela é falsa, ai eita nós gurizada, meu Deus que droga, ai não caiu não Então gente, estou aqui no mercado livre que eu vou comprar, o pai já comprou e vou mostrar pra vocês Isso está aqui na página do dia das crianças, não essas três aqui, são outras, então vamos abaixar Gente, é uma outra, deixa eu procurar Não é essa não, o ano está aqui, o ano vi direito Bom gente, estou procurando Aqui gente, ó, este daqui, só que não está 44 Gente, sabe como é que está? Esse 4 aqui Gente, eu vou mostrar pra vocês Está 44, né? Só que chega em casa No dia Trinta Está 31 Ele E aqui está o pagamento que o meu pai fez E que vai pro Bradesco Tá bom? Então E aqui está, né gente, os pôneis Esse daqui eu vou fingir que ele é o Far Red O Florzinho Tá bom? O Florzinho Que vai ser o menino Tem aqui a Vitória A Butterfly E a Rainha do Mundo, tá bom? São kits de 4 pôneis Aqui estão algumas imagens, também vou mostrar pra vocês Tá, ó, aqui tem Esse daqui vai ser o menino Tem esse, tem esse, tem vários Tá, gente? Agora vamos ver aqui E a caixa é desse tipo aqui, né? Tipo dos falsos Essa daqui foi que tinha normal Mas é assim Coisa do Paraguai, entendeu? Coisa do Paraguai, ó Viu? Bom, se você viu Né? E estamos no Mercado Livre O meu pai já pagou O negócio está aqui Também Já pagou Já fez um monte de coisa E aqui embaixo O que a gente está dizendo Aqui também tem outras pôneis Gente, tem até Essa pônei aqui de pônei Gente, que é muito legal Não está focando Mas tem pônei Tem bebê Tem a bebê Princesa Celeste Esse daqui da Pog Esse daqui da Pog Todos os youtubers Estão gravando os vídeos Mostrando Então, no dia O escritório dele O escritório dele Eu estou usando Eu sempre uso Para imprimir alguma coisa Ou comprar alguma coisa Pela internet Vou deixar a Sofia aqui E vamos continuar o vídeo Bom Ele estava usando caneta Muito mais E a Sofia Eu estou apresentando Com ela No primeiro vídeo do canal Eu estou apresentando Como a Sofia Mas ela não é a Mascate do canal A Mascate do canal é Então, gente Espero que tenham gostado Da nova pônei Que já vai chegar No dia 10 ou 11 Espero que tenham gostado Clique em gostei Se inscreve no canal E Beijos Tchau